Olha, outro álbum aqui atrás de mim, gente, está o antigo Hotel Savaná, né? Hoje é uma universidade do prédio, né? Esse é o Hotel Savaná e aquele outro ali que é o Celso, onde tem o evento, né? Há muito tempo, que está até, no caso, esse evento está salvando esse prédio, ele está abandonado praticamente, né? Eu acho que ele ia ser vendido por qualquer coisa. Eu lembro, nos anos 80, filas de ônibus, os mais luxuosos da época, muitos do país aqui, de turismo. Mas, só que com o tempo, você sabe que o comércio, né, sai do centro para os choves, né? E o hotel é do Beira Mar. Quem quer vir com a cidade dessa, né, aproveitar a cidade dessa, vai lá estar a cidade do Centro, é Beira Mar. Então, os hotéis de luxo aqui, né, de quem tem grana, estão lá na Beira Mar. Muitos hotéis, muitos. É isso aí. E bonitos. Bonitos. Em exame, né? É. É. É isso aí, né? 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 É isso aí, né?